Vamos, beleza? Hoje, terça-feira, continuamos aqui na nossa hashtag Semana Sem Pausa, que é uma semana direto de vídeos, naquele desafio de 3 minutos e 16 segundos o vídeo. Então vamos acelerar. Hoje eu vim fazer pra vocês um DIY, é DIY, DIY, Dai. Faça você mesmo, mano. Vou ensinar vocês a fazer um iluminador. Porque, gente, quando o meu iluminador quebrou, eu fiquei naquela sofrência porque agora a onda do momento é aquela maquiagem glamourosa totalmente iluminada. Então você precisa ter um iluminador. E se você não tem, já cola aqui comigo pra você ter um. Então vamos lá ao passo a passo. Se eu precisar de um recipiente, aproveitei o meu aí que meu iluminador tinha quebrado, só dei uma limpadinha aí no negócio. E você vai usar o quê? Sombra iluminadora, sombra compacta, aquela sombra que você não usa mais, aquela palhetinha que você já ia dispensar, você pega ela de volta. Pó compacto pra fazer aquele tom meio de base, o fundo, sabe? Pode ser o tom da sua pele ou pode ser um tom que você, sei lá, comprou errado. E você vai brincando. Pode ser glitter, se joga. Então eu fui fazendo aí minha misturinha. Bota um pouquinho daqui, bota um pouquinho daqui, bota ali, bota aqui. Fui, vou colocando. No final você vai acrescentar álcool. Você pega álcool. Eu até coloquei aí num potinho separado, num borrifador. Dou uma borrifadinha, vou colocando aos poucos. Cuidado, pra você não exagerar muito, fica tudo melecado. Borrifa aqui, borrifa ali. Aí pronto. Você pega uma espatulazinha, eu peguei até mesmo a minha pinça. Vai misturando até ficar um efeito meio pasta. Feito isso, você vai apertando, vai pressionando. Até ele preencher aí o recipiente ou fazer a quantidade que você deseja. Eu mesmo tinha feito pouco, mas depois eu falei, ah, não quero fazer mais um pouquinho. Aí fui botando mais um pouquinho e aí foi. Feito isso, você vai pegar aquele papel toalha, sabe? Pega uma folhinha daquele e você vai pressionando pra tirar um pouquinho do álcool, sabe? Aquele efeito molhado. Ele vai absorver e não vai pegar teu produto, tá? Só vai absorver mesmo o álcool. Feito isso, você pode esperar ele secar naturalmente de um dia pro outro. Ou, se você quer dar aquela secada rápida que você precisa usar, você pode vir com um secador num jato. Dá uma distância. Não vai botar um negócio ali na cara. Não dá. E aí, pronto! Você fez o seu iluminador. E eis aqui o queridinho do momento. Gente, ficou tão bonito. Eu sou tão orgulhosa de mim. Tá lembrando até um pouquinho da MAC, hein? Sem nós que eu vou passar a vender isso aí. Tá um momento. Tensão, tensão, hein? Vou pegar aqui o produto, vou aplicar. Será que vai dar certo? Segura aí pra não cair a audiência. Não, eu tô me sentindo aqui, ó. Flamorosa. Rainha do funk poderosa. Amei, gente. O resultado. Acho que vale super você investir. Se você não tá indo, seu iluminador, você cria logo o seu. E se caso o seu quebrou, que nem eu, faz o seu. O resultado é uma pele muito mais incrível e impactante. Então foi isso, gente. Aí o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa pele aqui extremamente iluminada. E se você fizer a sua marca na foto aí, ó. Hashtag semana sem pausa. Que é pra eu ver o que você aprendeu aqui nessa semana, tá? Minhas redes sociais estarão sempre aqui. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Tô falando muito rápido porque o tempo é 3 minutos e 16 segundos. E a gente não pode quebrar esse tempo. Um beijo até amanhã. Fui.